Olá Mundi! Seja todos muito bem-vindos ao nosso canal! Eu sou Júlio Vieira, mas antes do conteúdo de hoje começar, já se inscreva no canal, clica no sininho para sempre receber notificações de vídeos novos e deixe o seu comentário, porque ele é muito importante para o crescimento do nosso canal. Então, bora para o vídeo! Seja todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal e sobe a trilha de hoje! É muito bom receber aí a sua companhia, receber você que sempre acompanha os vídeos aqui no nosso canal. Eu sou Júlio Vieira, já pode chegar com tudo, porque hoje o vídeo está sensacional. E um pouco assim, preocupado com o que vai acontecer amanhã, é verdade. Mas a nossa convidada de hoje vai esclarecer tudo o que aconteceu no terceiro episódio de Academia de Drags. Mas antes aí de nós chamarmos a nossa convidada de hoje, já se inscreva no nosso canal. O meu Instagram está aparecendo aqui embaixo. Júlio Vieira TV já segue lá, porque tem muitas coisas bacanas esperando por vocês, né? E nós vamos soltar um vídeo aí, um VT, do que aconteceu nos dois últimos episódios de Academia de Drags. Confere aí! Satine, quem vai sair com você do programa, caso você seja eliminada, é Sammy Quinn. Se por acaso a Eslováquia sair, você também sairá, tá bom? Se eu sair hoje, eu levo a minha melhor amiga. E a gente está juntas nessa há cinco anos. O grupo que deixa é um grupo, todas vocês estão salvas! Hoje não sai ninguém, mas fiquem esperta que a partir da semana que vem não tem mais colher de chá. Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Ui! Gente, eu tô gostando! Arrasa, bicha! É ótimo! Quarto um poqueado! Bom dia, meus amores! Bora agir, hein? Não se dorme na Europa, no Brasil nem se pisca! High fashion! High fashion! É tão high fashion que eu vou fazer com as duas, velho! Estão prontas para uma nova semana? Agora vocês vão ver o que é a competição da Academia de Drags 3. Hoje vocês serão as grandes digitais influencers do Academia de Drags 3. Meu momento, eu bloguei! Lembra que para ser influencer tem que ter conteúdo. Afinal, a gente quer que a arte drag se propague por muito tempo. O que uma pessoa fala na internet tem muito mais a ver com quem ela é do que para quem ela escreve. O ideal, se você quer ter uma grande relevância e se destacar na rede, é postar todo dia, meu bem! É isso aí! Vocês conferiram aí o que aconteceu aí nesses episódios de Academia de Drags 3, né? Que está aí revolucionando a internet com muitas visualizações. A galera toda acompanhando, está sendo um sucesso geral, tendo muitos memes aí. É cada meme mais engraçado do que o outro. E eu tenho certeza que algum desses memes já chegou no seu WhatsApp aí, não é verdade? Bom, a minha convidada de hoje, ela infelizmente faz parte da primeira recuperação de Academia de Drags 3. Ela está junto aí com uma outra aluna que a gente vai mencionar o nome no decorrer dessa apresentação, desse bate-papo, né? Mas eu convido a todos vocês para acompanhar um bate-papo especial com a aluna em recuperação, Sammy Green. E agora nós vamos bater um papo especial com ela, linda, loira, maravilhosa. E a aluna que está em recuperação, Sammy Green. Seja muito bem-vinda a Mundo G. Oi, gente. Tudo bem? Aqui é Sammy Green. Foi um prazer. Obrigado pelo convite. Bom, eu não queria estar batendo esse papo aqui, nesse domingão, justamente com você que está em recuperação. Queria ter tido outra oportunidade que não fosse para esse momento, mulher. Pois é, gente. É o nervosismo, a gente fica, não tem como não ficar. É diferente a gente gravar alguma coisa na nossa casa e fazer alguma coisa com várias câmeras, observando a gente, analisando a gente e com o tempo, né? O tempo é muito curto, então a gente fica bem ansiosa. Bom, peraí. O povo tem que passar com a moto agora, nesse exato momento, né? Em pleno domingo. Meu Deus. Aqui vai acontecer isso também. Diz que eu fechei tudo. Não, é só Deus. Bom, eu queria saber como é que surgiu o convite para participar dessa terceira temporada lendária de Academia de Drags. Então, gente, você acredita que eu só mandei um direct no Instagram e isso faz muito tempo atrás. Me responderam perguntando se eu queria participar e eu falei sim. E foi. Mas você que acompanhou a primeira e a segunda temporada foi uma emoção muito grande, porque querendo ou não, participar de uma temporada de Academia de Drags é uma responsabilidade muito grande, né? Porque, poxa, tem que suar bastante para representar bem a arte drag num programa como esse, né, Sami? Sim, gente, é assim. Eu fiquei bem ansiosa, bem ansiosa mesmo. Aí eles mandaram alguns briefings de algumas, alguns challenges, né, alguns desafios. Aí eu fiquei mais nervosa ainda. Eu falei, gente, eu tô aqui, sou drag queen, quero me mostrar, quero aparecer. Falei, vou. Eu confesso que eu não estava, eu não fui tão preparada quanto as outras meninas. Mas eu estava lá, tá? Sim, porque de um tempo para cá, eu acho que na pandemia teve muito mais visualizações das Academias de Drags antigas do que na época. Então, assim, hoje, a gente ainda não acabou a pandemia. Tá melhor? Tá, mas ainda não acabou. Você participar de um reality show de drag queen pelo YouTube, com as visualizações que estavam tendo as outras temporadas, é incrível. Eu, particularmente, estou extremamente satisfeito com o feedback do público, entendeu? É, e também, meio que também está do lado de Silvete Motila, Cabral, o Alexandre, né? E agora a Fefe, deve ser maravilhoso, né? Sim, sim. Silvete eu já conhecia, porque eu faço show na noite paulistana. Então, eu já conheci a Silvete, ela sempre me tatuou com muito carinho, com muito respeito, assim como eu, né? Com ela. E é maravilhoso, né, gente? E eu coloquei uma coisa na minha cabeça, tipo, não leva muito a sério, sabe? Vai para se divertir também, não seja também muito assim, tipo, muito... Sei lá, só olhar para prêmio, prêmio, prêmio. Não, gente, vai para se divertir, vai para se mostrar, para o povo te conhecer, sabe? E foi, está sendo bem legal. É, e o bondo do programa, né? Nessa terceira temporada, nós, como a gente anda acompanhando as últimas temporadas, a gente viu o tanto que as drags que participaram evoluíram, né? Entraram de um jeito, hoje já estão totalmente diferentes. Eu gosto até de citar isso. A Sasha Zimmer, a Gisele, né? Quanto essas pessoas evoluíram, né? Graças a essas aulas de academia de drag, isso é fantástico. Sim, então, esse elenco dessa temporada, eu achei que estava bem de peso. Bem de peso, bem de peso mesmo. Eu já conhecia a Eslováquia, a Silk, a Ianka, a Samanta Dior também já conhecia. A Titiago eu conhecia de nome, não conhecia pessoalmente. Então, assim, para mim foi bem legal. Foi uma surpresa gostosa, entendeu? Ver essas meninas lá. É, mas você já conhecia as meninas, mas você não sabia que elas tinham sido chamadas ainda, né? Não, ninguém sabia de ninguém. Ninguém sabia de ninguém. Eu cheguei, estava em Eslováquia. Aí, a Titiago, eu fiz amizade com a Titiago assim, na hora. Foi, tipo, muito rápido. Muito, muito rápido. Beijo, Titiago, que está assistindo. O Titiago, antes era Tiago Capuzzo, né? A gente se conhece porque a gente é de Minas, né? Então, já conheço o Tiago há muito tempo. Então, eu conhecia de nome. Eu não sabia, na verdade, eu não sabia quem era a pessoa em si. Mas eu já conhecia de nome. Aí, a Titiago, tipo assim, eu conheci, eu... Foi a primeira pessoa que eu fiz amizade. Eu entrei lá nos bastidores ainda e já fiz amizade com ela. A Yanka chegou e eu não reconhecia a Yanka, porque a Yanka eu já conhecia aqui de São Paulo, assim, né? Há muito tempo, já. Meu, foi muito incrível. Foi bem legal. Bom, está participando de Academia de Drags, eu acho que faz, além de você aprender, né? A gente já vê que a sua drag já é uma drag bem bonita, né? Uma maquiagem perfeita, o figurino maravilhoso. Você não está tendo... A gente está vendo que você não está tendo dificuldade nenhuma na questão de make e figurino. E isso a gente está acompanhando. Ou seja, a questão de make e figurino é... A gente tira de letra. Maquiagem, eu aprendi maquiagem, tipo, do nada, na verdade. Aprendi sozinha e me dedicando a assistindo vídeos e é isso. E me orgulho muito disso, muito mesmo. E a questão de look, a gente tem alguém que ajuda a gente, né? Aquela amiga costureira vizinha, a amiga drag queen que também costura. E é isso. Só que eu acho que o meu problema é trabalhar sob pressão. Eu não gosto de trabalhar sob pressão. É, e Academia de Drags, como já foi gravado bastante episódio, né? Praticamente, querendo ou não, foi uma pressão muito grande, né? Porque tinha que se gravar muitas coisas e aí assistia um pouco tempo para poder produzir, para poder fazer roupa. Deve ter sido uma loucura. Só não conta spoiler, porque, tipo assim, gente, eu não sei de nada do que vai acontecer. De fato, juro por Deus. Por mais que eu conheça as meninas, a gente conversa, eu não sei de nada. E até optei por não saber o que vai acontecer para não acabar com aquele encanto, né? Acabar de legal. Justamente. E como amanhã vai ter mais um episódio justamente sobre a recuperação, é aí que eu procuro não saber mesmo, para poder segurar o coração amanhã. Mas deve ser uma loucura, a pressão que deve ser para poder gravar os episódios, tem que ter a correria, o timing certinho de cada coisa. É, aí vem aquela velha frase de todo mundo que participou de reality, sabe? Só quem estava lá sabe. E o pior que é isso mesmo, é isso. Só quem estava lá sabe. A questão da pressão, horário. Porque, gente, eu, 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 que nem eu falei, eu não gosto de trabalhar com pressão, gente. Eu gosto de ter calma. Os meus amigos sabem que quando eu vou sair, meu, é quatro horas antes de sair, eu já estou me arrumando, entendeu? Eu estou fazendo as coisas, assim, é babado. Aí lá você tem uma hora e meia para fazer tudo. Roupa, maquiagem, fazer uma música, sei lá, uma apresentação, qualquer coisa. Gente, é muito complicado. É muito, é, é babado, né? Bom, das participantes que estão na Academia de Drags, qual é a participante que você acha que é a mais forte para você duelar, para você entrar dentro de uma recuperação? Não vamos falar sobre a Silk, não. A Silk a gente vai falar. Mas qual de todas as participantes que você acha que, se você for para a recuperação, você pode sair? Então, como esse ano não tem lip-sync, né, eu... Mas porque você acha que no lip-sync você não se sai muito bem? Não, no lip-sync eu me sairia muito bem. Ah, tá. Entende? Estou falando, como esse ano não tem lip-sync, eu fico entre Eslováquia e Anka. E a Anka, é as duas. É porque, assim, o nosso discernimento, né, a nossa escola, no caso, minha e da Anka, é a mesma, praticamente. Nossas referências, nossas amizades, nosso... Então, eu acho que seria bem difícil. A Anka é babado. Adoro a Anka maravilhosa. E a Eslováquia, por reação diferente. Entende? A Eslováquia é diferente. É um visual diferente. É uma cabeça diferente. Gosto muito da drag dela. Acho incrível o que ela faz. Por isso, eu acho que é uma concorrente bem forte. É, a Eslováquia já esteve aqui no canal. Também achei uma pessoa maravilhosa. Temos coisas em comum, que é sobre cosplay, esse mundo, esse universo. É, então. Ela tem esse diferencial, né? Ela tem o diferencial do cosplay, ela tem o diferencial da postura, da fantasia, sabe? Do lúdico mesmo, né? Agora, você falou pra gente que já se apresenta em casas, mas quando que surgiu essa vontade, essa ideia, eu vou ser uma drag queen, eu vou fazer shows, em quem você se inspirou, ou quem foi a sua mãe, né? Porque a gente sabe que algumas drags tem a sua mãe. Então, conta pra gente um pouquinho mais sobre essas histórias. Então, eu acho que eu sempre... Eu, desde o começo, por gente. Eu via a Silvio Santos, eu via essas coisas, e gostava, né, das transformistas. E eu tinha um amigo, que... Amigo assim, um conhecido, que eu tinha, eu acho que uns 16, uns 15, 16 anos, e ele virou drag queen. Ele já se montava, fazia, acho que é casa, que é a Stephanie Queen, né? E eu me interessei. Eu comecei a mandar mensagem, comecei a falar com ela, tudo assim, e a gente pegou uma amizade, nós temos amizade até hoje. E foi ela que me montou pela primeira vez, não foi pra sair, tipo, foi pra ficar na casa dela mesmo, que a gente fazia umas palhaçadas lá, louca. E... E daí veio o meu nome, né? O Queen. O Queen vem da Stephanie, que ela é minha mãe na noite, considero que eu minha mãe sim, entendeu? É... Tenho muita referência dela, eu tenho muita referência de Laysa Bombom, de Thalesa Top, de Rafaela Faria, e assim, é muita referência, porque eu lembro, eu ia pra boate, eu ficava no... tipo, de frente do palco, assim, ó, pra ver Stiperela. Gente, eu amo Stiperela, sabe? Laysa Bombom, meu Deus, que ícone, aquela Zulkia, aquela cara que ela tem. A Thalesa, diva, diva, diva de tudo, Rafaela também, eu posso ir pra te falar também Ícaro Kadosh, Dani Coate, mas o meu segmento é mais pra esse lado, de Thalesa Top, é Rafaela, a Stephanie em si, porque a Stephanie faz de tudo, desde uma boa dublagem até um bate-cabelo. A Stephanie, ela é ganhadora da melhor dublagem de São Paulo, entendeu? Então, as minhas referências são grandes. Isabelle de Mônaco, a Isabelle de Mônaco, eu tive uma referência muito grande, que é questão de postura e você ser completa, você tá montada, coloca uma unha postiça, sabe? Faz uma unha do pé, é detalhes que a gente pega, que ninguém te ensina, você aprende. A gente falou sobre essa questão do bate-cabelo, as performances, você hoje arriscaria fazer uma drag cantora? Você arriscaria no cenário musical? Porque hoje em dia, nosso tema, a gente tem várias referências, né? Pavlo, Lia Clark, Pepita, Gloria Groover, entre outras, né? Cantor, é muito alto tune. Com muito alto tune, querido, eu canto até ópera, Então vai ficar só na dublagem, então. Só na dublagem. Mas o que você acha, Osami, o que você acha sobre isso, dessa representatividade desses nomes drags aí no cenário musical? Até ela pode para Silvete Montilla, porque a gente não pode esquecer que Silvete Montilla também tem as músicas dela, né? Então, mas não pode esquecer Silvete Montilla, Jimmy Keir, tem as músicas dela. Leonora, Aquila, Leonora, né? Léo Aquila, exatamente. Se joga pintosa, pintosa, poivosa. Amo, gente, eu vi a Léo Átula também fazendo aquelas coisas de ilusionismo. Ai, gente, ela é tão maravilhoso. Ai, que época boa. Ai, saudade. Você está com quantos anos, Sami? Mal pergunte. Eu vou fazer 32 agora, mês que vem. Ah, então já vem de uma geração que acompanhou mesmo a Léo, Jimmy, né? O meu primeiro show, quem é da época vai lembrar, o meu primeiro show foi na Nostro Mundo. A Nostro Mundo é uma casa aqui de São Paulo, bem famosa por shows de drag também. E o meu primeiro show foi na Nostro Mundo. Isso faz muito tempo. Bom, o que você diria hoje para as drags iniciantes que estão aí se inspirando em artistas como você, né? Que querem seguir esse caminho no cenário drag? Gente, é persistência. Persistência, dedicação e amor pelo que você faz. Porque, assim, eu não nasci sabendo maquiar, eu não nasci sabendo me portar, eu não nasci sabendo me dublar. me dublar, não, né? Dublar. Gente, é persistência. Sim. A sua persistência, a sua perseverança faz você ser o que você quiser. É só você ter uma dedicação. Gente, eu falo isso para tanta gente, já vieram pessoas me perguntar, ah, o que eu faço para ser igual você? Não, amor, você não vai ser igual você, você vai ser melhor do que eu. É só você ter persistência, é só você ter dedicação. Eu acho que a palavra que mais define é dedicação. É isso. Agora está lá, a bicha está no palco fazendo um show, a peruca me cai. O que deve-se fazer nesses momentos, Sam? No meu caso, como o meu cabelo é comprido, eu solto o meu e bato. Truques, deixem o cabelo crescer para a peruca e nunca caí. Exato. Mas já aconteceu antes de você ter o cabelo grande assim? Já aconteceu, na verdade, soltar aqui a moleira, sabe a moleira? A moleira solta. Aí a gente para, né, gente? Para de bater cabelo, mas não para o show. É, não para o show. Para de bater o cabelo, dá um close, dá um truque ali e... É que eu já estou aposentada, né? Do bate-cabelo eu já estou aposentada. Mas o bate-cabelo também eu tiro chapéu para pessoas que, para drags que seguem no segmento do bate-cabelo. Eterna Márcia Pantera que eu nunca me canso de elogiar a Márcia Pantera porque é uma pessoa que bate cabelo pendurada na ferragem da iluminação. Que eu já vi. Sim, sim. E eu, assim, não, se você pedir para mim fazer um show de bate-cabelo eu vou fazer. Mas assim, não fala comigo até semana que vem que o meu pescoço vai estar torto. Entende? Eu vou fazer. Porque eu sou dessa época, né? Eu sou da época que o bate-cabeleirá é extremamente forte. Forte, forte, forte. Se você não bateu esse cabelo você não era drag. Aqui no Brasil. No Brasil, né? Não fala nem que o Paulo porque é no Brasil inteiro. E eu vim desse segmento. Hoje que eu estou mais tranquila, que as costas da amiga já não aguentam mais o pescoço também não. Bom, tirando a questão do bate-cabelo a gente vai ver um VT que já é do terceiro episódio e a gente volta em seguida para poder comentar e é o que você confere agora. Roda aí. Olá, bem-vindos ao canal Contribuição. Ao canal que você procura encontra relatos da arte drag da nossa nação. Hoje que é, Rimos, e o tema de hoje é drag é arte, drag é expressão. Oiê, o meu nome é Eslováquia e eu tenho 35 anos. Nessa idade os meus pais já tinham dois filhos, uma casa própria e um Uno Mili que bebia mais do que a nossa finada tia Geralda. Oiê, sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Aqui quem fala é a Kira, o monstrinho fashion mais amado da internet. Satine, a sua drag preta preferida e hoje eu estou com um produtinho aqui que vocês vão adorar. É um treme hidratante com passibilidade branca e sim... Oi, oi meus amores. Está começando mais um vídeo aqui nesse canal para vocês. Meu nome é Samanta Dior e eu vou trazer um... Eu sempre trago vídeos de glamour. Oi, gente. Aqui é a Sam e vim mais uma vez para mais uma diquinha drag para vocês. Hoje eu vou ensinar vocês a colocar cílios, mas de um jeito assim, de drag queen. E falando em drag queen, gente, vocês já repararam o quanto as drags influenciaram no mundo da maquiagem? De lindo gloss. Eu não vou mostrar a marca porque eu não estou sendo patrocinada no momento. Então, a gente vai seguir dessa forma. Voltamos e vocês conferiram aí, né, o desafio, né, o pedacinho de cada uma das drags aí, das alunas que fizeram o desafio das blogueiras, né? Gente, ser blogueiro, ser digital influencer não é fácil. Eu falo porque eu, por mais que a gente trabalhe com vídeo desde 2010, eu não me encaixo bem como blogueiro. De pegar o telefone, fazer stories, fazer heroes, eu não consigo. Você já consegue já, Samanta? Samy? É, eu até consigo, mas assim, sob pressão, não. É, porque nessa prova que vocês tiveram quanto tempo, mais ou menos, para fazer o vídeo e o ao vivo para os meninos? É, era dois minutos. Um minuto e meio. Eu acho que um minuto e meio ou dois minutos, alguma coisa assim. Mas aí é um minuto e meio de vídeo e... Ah, não, mas foi... É, na verdade seria... O vídeo seria a mesma coisa que você ia fazer no palco. Sim, sim. Entende? Agora... Só que foi diferente, porque eu mudei... Agora a gente viu, né, que os meninos ficaram encantados com relação ao seu vídeo sobre a questão de ensinar a colar cílios, que não é fácil, mas prestaram atenção em nenhum detalhe que acabou, né, deixando o leite derramar em cima de você, mulher, que foi não mostrar passando a colinha. Então, o que acontece é... Lá na hora... Gente, eu faço isso... Se você pedir pra eu fazer pra você agora, eu vou fazer isso com a maior tranquilidade da vida, entende? Só que assim, a questão da... É o que eu não te disse, a questão da pressão. Você tem um iPad na sua frente, você tem uma câmera aqui, uma câmera ali, uma luz gigantesca aqui, outra aqui, as pessoas atrás, é muita pressão. E você tem dois minutos, você não tem mais que isso. Porque assim, quando você faz na sua casa, você pode demorar 20 minutos, que você faz uns 20 e virar três. Certo? Entendeu? Então, lá eu fiquei extremamente nervosa. O que me atrapalhou bastante também foi a questão da unha. Eu sempre quero estar de unha comprida, eu sempre quero colocar a unha. Aí vai a bicha colocar a unha. Se vocês repararem no vídeo, a unha que eu tô no iPad, eu tô com a unha gigante. E no palco, eu já tava sem unha. Porque eu tinha tirado a unha pra ir pro palco. Entendeu? Porque a unha me atrapalhou muito. E outra coisa, eu fui com uma ideia, cheguei lá, eu tive outra. Aí o Fefito, né, pra ajudar a gente, falou pra eu juntar as duas. Aí eu me caguei inteira. Aí complica, né? Vai tudo planejado na cabeça, chega lá... Vou fazer o que o jurado falou, né? Vou fazer o que o jurado falou, né? Claro, porque a gente tá lá, né? Falei, fui. Gente, uma dica de drags da Samy aí, nunca coloque cílios de unha, tá? De unha. E tem umas drags que tem aquelas unhas grandonas enormes, perigou você furar até o olho, tá? Amor, elas conseguem, eu não sei. Não sei como, mas elas conseguem. Eu já acho a arte drag fantástica, né? Maquiar, fazer as maquiagens, colocar cílios, colocar unha. Eu sei tanto que dá trabalho, porque aqui no canal a gente tem a drag, né? Que não sou eu, eu achei raça. Mas quando ela vai montar, é quatro horas, cinco horas, e demora muito tempo. E tipo assim, pra poder, e se a luz bate e não ficou bom, a bicha vai lá e tira tudo e vai começando tudo de novo. Eu só não coloquei unha agora porque não deu bem, porque a unha tava separada. mas você acha que nessa prova aí, além da questão da pressão, se não fosse essa questão dos cílios, você daria 100%, você acharia que conseguiria conquistar 100% os jurados, os conselheiros lá? Eu acho que se eu tivesse ido com a ideia que eu tinha, que eu já tinha programado, eu acho que seria melhor. A minha ideia inicial era falar sobre maquiagem, era somente falar sobre maquiagem e a influência que a maquiagem entregue tem nos dias de hoje. Entendeu? Que nem eu te falei, que nem eu tentei falar no vídeo, né? Que é a questão do contorno, o olho colorido, o aumento de boca, é um cílios mais colado pra cima, é isso. Eu tinha esse briefing já, eu já tinha isso já na mente, mas eu quis misturar, não, eu quis fazer a palhaça, eu quis fazer, não, quero fazer mais coisa, porque eu sou dessas, entendeu? E foi isso. Eu imagino que fazer tudo roteirizado deve ser bem complicado, né? Porque vocês tiveram que roteirizar tudo por causa do vídeo, como se fosse no Instagram mesmo, né? Bem blogueiro, e fazer a mesma coisa, reproduzir ao vivo pros conselheiros. É o que eu falo, é que é igual a Ianka e a Satine, elas tinham o texto na ponta da língua. Gente, tava incrível, incrível. E eu fui uma das últimas, depois de Bézio, eu falei, é ruim ser a primeira e a última nessas questões assim, Osami? Eu acho que na primeira nem tanto. Eu até gosto de ser a primeira nas coisas, eu não ligo não. Primeiro em questão de show, em questão de apresentação, eu não ligo. Mas eu não gosto de ser na última, eu gosto de ser ou no começo ou no meio. Eu também não tenho muito experiências boas com esse negócio de primeiro e último, porque sempre tem alguém, é bom você ser no meio porque você pega um pouquinho de como a pessoa fez o início, né, pra você não errar e a última pessoa que se ferra por lá mesmo, que dê a sorte de fazer bem feito. Eu acho que no meio, eu acho que no meio você já, já não tem tanto nervoso quanto a primeira, entende? fez. É diferente você fazer um challenge igual aquele gente fez de uma questão de um show. Meu, você ser a primeira num show é maravilhoso, o povo vai estar te aplaudindo incrivelmente, entendeu? A primeira. Então, o ruim é ser no meio. Porque se você for ruim no meio, pô, eu vou falar nossa, aquela ali que foi primeira, segunda, foi muito melhor que essa, entendeu? É, mas é questão de, de colocação e de situações, né? De situações, na verdade. Entendi, então se um dia eu virar drag queen, não vou ser a primeira nem a última, vou ir na sua dica. Não! A primeira, não, a primeira é boa, eu gosto de ser a primeira, porque a primeira sempre é aplaudida, sempre. Entendeu? Ela não pode ser a melhor, ela não pode ser a incrível, mas ela sempre é aplaudida. Por quê? Porque ela é a primeira. Entendeu? Essa questão de Academia de Drags 3 sendo gravada aí na Blue Space, o que você acha de estar fazendo parte da história dessa boate tão maravilhosa que querendo ou não toda drag queen sonha em pisar naquele palco? Você sabe que é isso, né? Vou contar uma história. Vou contar uma história. A pandemia começou em março de 2020, certo? 2020, né? Aqui, no Brasil. Foi numa terça-feira. No sábado, eu tinha a show na Blue Space. Sim. Eu já tinha sido chamada... Mas ia ser o primeiro show? O seu primeiro show na Blue? Ia ser o primeiro show na Blue. É, ia ser o primeiro show na Blue. E aí, entrou a pandemia. Começou numa terça, então não teve. Sábado, domingo, teve mais nada. Aí, beleza. Aí, passou tudo. A Blue voltou como... como barzinho, né? Com bar, né? Com um show bar, assim, achei maravilhoso. Participei da Academia de Drags, que foi gravada lá, tudo. E logo depois que... Ai, começou agora o carro do bolo caseiro. O carro do bolo caseiro. Dá pra ouvir, não? É, então. Aí, aí teve a Blue, né? Como bar, etc. Aí, depois que eles abriram a boate, com pista, eu fui chamada de novo. Eu fiz show na Blue Space. Olha que bacana. Depois da Academia de Drags. Depois de ser gravado, na verdade, né? Porque foi pro ar agora. E eu fiz show dia 20 de... De... De outubro. Dia 20 de outubro. Dia 20 e 21. Eu fiz... Outubro não. Novembro. Dia 20 de novembro. Dia 20 e 21 de novembro. Fiz show na Blue Space. Realizei um dos meus sonhos, né? Que, além de ter participado da Academia de Drags, foi gravado lá. Ter tido um show na Blue Space, né? É uma oportunidade. Foi maravilhosa. A boate é incrível. O pessoal de lá é maravilhoso. O Wagner. Beijo, Vitor! Bailarinos. É, beijo, Vitor! O Wagner também. Amo o Wagner. Porque sem o Wagner nada é possível, amor. O Wagner é um profissional exemplar. O cara faz... E faz tudo muito bem feito. É um profissional maravilhoso. Se dedica mesmo. E eu não posso... E eu não posso deixar de agradecer muito a minha amiga, minha mana incrível, Valentina e Drag. Que foi ela que me indicou. Ela que falou pra eles me chamarem, entendeu? E... É isso. Tipo, eu só tenho gratidão. porque eu fui muito bem tratada em todas as situações. Tanto na academia de drag que foi gravada lá, quanto no meu show na Blue, que foi incrível. Bom, saindo um pouquinho de Blue Space agora, nós vamos pro terceiro VT. Que é um VT a qual aí vocês já esperam, né? Que é aquele momento do terceiro episódio que a nossa loira foi aí chamada para a recuperação com a Silk, né? Que a Silvete nunca consegue falar o nome. A Silk. Ela chamou ela de Silk. Vamos então acompanhar um trechinho desse momento, aí a gente volta comentando. Olha só. Bora. Samy, eu gostei bastante do seu editorial ali, mas eu achei que você podia ter dado um pouquinho mais de dados de como colar o cílio, porque você já pegou ele já com cola, foi rápido demais, acho que, os processos. E para quem não está acostumado a colocar cílio, precisa entender. Você já se montou, Alexandre Rescovitch? Já. Você já colocou os cílios? Já. Então, gente, essa é a sua vida. Vocês acham que essas pessoas nunca quiseram passar um batonzinho? Continua ali. É, eu achei que podia ter um pouquinho mais de etapas, assim. Então, pegar a cola de cílio, colar, né? Porque não é uma coisa tão simples. Eu vim para cá com um pensamento, cheguei aqui, eu mudei de ideia, aí o Fefito veio, eu tive outra ideia, tive mais duas ideias, na verdade, ou seja, eu cheguei lá e eu não sabia mais o que falar. Eu só sentei e fui. One, two, three. É isso? Ai, estou passada. Hoje foi muito disputado as notas, estão muito próximas. Ai, como eu estou, nossa senhora, nervosíssima. Então, eu vou chamar duas meninas que vão dar um passo à frente, e aí a gente vai ver o que acontece, tá bom? Ianka, um passinho à frente, meu amor. E quem também vem cá, Ianka? Sami. Ianka e Sami já deram para... Pode chegar um pouquinho mais perto, a gente não precisa ser perto, perto, todas as meninas fez 10, são todas assinadas, estamos no tempo de pandemia, mas estamos tranquila, é tranquila, todas nas regras, como é que fala? Estamos aqui no protocolo, tudo certinho. Então, amores, olha, uma de vocês vai direto para a recuperação. Então, se eu falar o nome da Ianka, vai a Sami, se eu falar a Sami, vai a Ianka, e se eu não falar nome, não vai nenhuma, mas eu vou falar o nome, porque tem uma que vai. Então, assim, vou levar alguns minutos, porque eu tenho um tempo, e a que vai para a recuperação, mas eu queria um pouquinho falar da minha vida, diretora, que ela vem louca, né? Então, olha, é... Ai, gente, como eu fico nervosa. Mas assim, gente, brincadeiras à parte, que é você, Sami. Você vai para a recuperação, Ianka já está salva, viu? Obrigada. Um iPad na minha frente, uma câmera na minha frente, com mais três câmeras do lado. Eu não sei, eu me senti muito pressionada. Eu podia ter saído muito melhor? Poderia, óbvio que eu poderia ter saído. Eu estava perdida, perdida. Uma coisa que eu faço sempre, me dá tão mal num... num... num challenge. A drag que vai acompanhar a Sami na recuperação... Ai, só um minutinho, gente, deixa eu fazer um pouquinho. É você. Silk. Tá bom? Você está na recuperação? Meu, o Fefito, ele deu dicas tão consistentes, e o fato dele já conhecer meu trabalho e tal, ele me levantou tão lá pra cima, que eu não esperava que eu ia cair tão alto. Foi muito, muito humilhante, muito humilhante. Eu estava com a energia lá em cima, e fui direto pro fundo do poço. A recuperação será uma nova prova, totalmente diferente, na semana que vem. de volta com a nossa live, e o nosso bate-papo especial com ela, Sami Queen, né, e vocês viram nesse VT que ela vai enfrentar aí a Silk no primeiro, na primeira recuperação de Academia de Drags 3. Agora, conta pra mim, quando você recebeu, né, a mensagem da Silvete lá na hora, Sami, você está na recuperação? Como é que foi a questão do coração, né, porque, poxa, trabalha na pressão, já não gosta, né? É. Ó, assim, eu não fiquei, eu vou ser bem sincera, eu não fiquei acompanhando as meninas. Tipo, eu não fiquei olhando o que elas estavam fazendo. Entendeu? Então, devido ao meu nervosismo, eu estava muito nervosa. eu estava muito nervosa mesmo, mesmo, real, oficial, é sério. E eu falei assim, ah, eu sei, eu fui péssima, fui o ó, entendeu? Foi péssima, eu sei, foi o ó, que eu sei o que, mas depois de ter visto a edição, falei, eu falei, oi? O que eu estou fazendo aqui? Mas isso caiu, caiu a minha ficha, depois que eu vi a edição, que eu vi de todo mundo, que todo mundo fez, porque eu não estava acompanhando, real, assim, não estava lá, assim, tipo, olhando, do vênio, do que elas estavam fazendo, entendeu? Eu estava deixando cada uma fazendo o que queria fazer, eu estava preocupada comigo, entendeu? E, e depois de ver a edição, lá na hora, eu achei que eu merecia, real, estar, na recuperação. mas depois de ter visto a edição, eu falei, não, não fui, mas, lá na hora, estava conformada, né? Falei, nossa, fui péssima, para querer, né? Falei, é isso, vamos embora, eu e Silky, amo Silky, beijo Silky. Vamos pegar, vamos pegar a mão, Silky, vamos embora para a recuperação. Então, vamos embora, isso aí, você vai fazer o que? Ué? Mas, você acha que essa questão, do, de não passar cola nos cílios, te levou para a recuperação? Você acha que, de fato, foi isso? Esse pequeno detalhinho, Sami? Eu acho que foi a questão do nervosismo, e da explicação, que eu não consegui explicar tão bem. Entendeu? Eu acho que foi, eu acho que foi isso. Mas, que eu te falei de novo, depois, vem do que todo mundo fez, não, não merecia, não. Bom, eu espero que amanhã, né, a gente que vai acompanhar o episódio amanhã, 8 horas da noite, né, que você esteja, né, mas Silky, calma, não estou torcendo contra você, não mulher, calma, espera, né, porque a Sami falou que ela foi injustiçada, que ela se deu bem, estava nervosa, sim, beleza, então a gente espera isso. Aquela não que eu me dei bem, 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 né, bem, mas você entendeu, né? É claro, né, mas o problema, às vezes, a gente, é, ser julgado, né, é que a gente nunca, de fato, vai entender o pensamento da pessoa, né, Sami? A gente pode fazer aquela coisa belíssima, não ter um errinho, mas se, se o cabelo está de um lado, que não favoreceu, é, o jurado, o conselheiro, assim, vai falar. Eu acho que foi isso, eu acho que foi a questão do, eu cheguei lá, que nem eu falei, era só para falar, eu não ia fazer nada, eu falei, aí gente, vamos colocar uns cílios, aí tive a ideia de colocar uns cílios, falei, não, vou botar uns cílios e vou falar, mas aí, amor, foi, antes, eu devia ter só falado mesmo, só falado, e estava ótimo. Quis inventar demais, né? Deu no que deu? A cara, eu posso até ler para você o texto que eu tinha feito aqui. Mas, você acha que a Silk, ela é uma candidata forte nessa questão da recuperação? Eu acho, porque assim, a Silk, além do drag, ela tem a questão do humor, sabe? A Silk, ela é muito engraçada. Não sei, gente, eu acho que quem conhece, é que eu conheço a Silk, então eu não posso ficar falando muito da Silk, porque a pessoa Silk é incrível, sabe? Então assim, aí ela junta a drag com o humor, gente, é ganho na hora. Eu já acho, eu já acho os looks dela maravilhosos, né? A make maravilhosa, e essa questão ainda do humor ainda, né? Eu amo drag que volta, é voltado para o lado do humor. ela também engraçada, igual ela. Incrível, você entendeu? Então eu falo, a gente se dá muito bem, como pessoa, eu, eu, Samy, e Silk e pessoa, a gente se dá muito bem. Só que eu acho que a nossa drag é diferente. Eu já vou mais para o lado do glamour, da beleza, e a Silk vai mais para o lado da graça, da ser a drag mais simpática. Não que eu não seja simpática, tá, gente? Mas, você entendeu, né? Então tem um, tem um diferencial. Bom, amanhã, oito horas da noite, tem eliminação em academia de drags, três. Bom, espero que, seja quem for, né, que, que essa, essa, esse aprendizado tenha valido muito a pena, né? Porque só de estar do lado de Silvete Montila, dessa equipe toda de academia de drags, que faz esse projeto, sem um patrocínio, já é um, um, uma coisa maravilhosa, né? Gente, ó, ó, eu só dou uma ênfase. O povo fala que a Silvete que dá o checkmate de tudo. Gente, a Silvete não dá o checkmate de tudo. Não é a Silvete. É realmente questão de jurados. A Silvete, ela não se intromete em nada. nem na questão de julgar, ela se intromete. Ela, ela deixa realmente pros jurados. Tá? E é isso. É bem diferente de Rupaula. Ah, Rupaula, né? Não vamos nem comentar de Rupaula, não. Isso aí, vamos deixar pra um outro vídeo, um outro momento. A gente faz esses comentários, que já tá dando o que falar essa nova temporada aí, hein? Que a bichaiada tá louca, Rupaula, nessa temporada. Bom, queria agradecer a Sami por ter passado esse tempinho com a gente aqui, né? Nesse domingão. Amanhã tem Academia de Drags 3, então assista lá no canal oficial de Academia de Drags. Sami, deixa as suas redes sociais pra galera acompanhar. Se quiser falar alguma novidade, dá algum spoiler do que vem aí na sua vida profissional, pode soltar, porque o momento é isso. Gente, minhas redes sociais, é Sami Queen oficial no Instagram, Sami Queen oficial no TikTok, tomei a largada do TikTok, mas eu tô lá, tá? Adoro TikTok. E eu espero todo mundo na final da Academia de Drags, dia 20 de janeiro, lá na Blue Space, vai ser maravilhoso. Vocês não pedem por esperar, a minha roupa tá muito old school. Bom, queria te agradecer então, sucesso, a gente se encontra mais pra frente. Vamos estar fazendo os bastidores do dia 19 do ensaio, dia 20 firmes e fortes aí, e qualquer coisa, o canal tá à disposição, e a gente até depois marca pra falar da Rupoula, né? Sim, vamos. Já tava querendo achar alguém que comentasse comigo sobre a Rupoula. Então a gente já tá marcado aí pra gente poder falar sobre a Rupoula aí e bater um papo. Então muito obrigado mesmo e amanhã a gente se encontra em Academia de Drags. Obrigada, gente. Obrigado, Júlio, pelo convite. E até a próxima. Tchau, tchau. E se você gostou do conteúdo de hoje, dá uma espiadinha no nosso site, mundogtv.com.br, porque tá, ó, cheinho de novidades e notícias pra vocês. E aí